Então, cara, eu fiz um trajeto meio parecido com um dos maiores linguistas da história, que é o Chomsky, nome Chomsky, que ele era um cara da linguística que foi pra geopolítica. O que que tu acha do Chomsky? Vamos lá, fala pra mim, o que que tu acha dele? O Chomsky, cara, ele é uma figura muito importante, tanto na linguística, na gramática gerativa, quanto na geopolítica, mas ele tem uma postura mais liberal, né? Não é... é uma postura problemática, porque o liberal, às vezes, ele é um cara mais progressista, mas que não quer dizer que é progressista, né? Mas, assim, eu acho interessante o trabalho dele, eu gosto muito. É, eu também estudei. Eu conheço mais a parte da linguística por causa do meu mestrado, doutorado em linguística. Eu também estudei mais a parte da linguística mesmo, mas aí, quando eu descobri... Mas você era professor de inglês, né? É, eu fiz letras também. Entendi, é, lógico. Aí eu estudei isso daí, e eu lembro que, assim, quando eu descobri esse nome, Noah Chomsky, que eu fui, eu estudei o cara, não sei o que, o trabalho dele na linguística e tudo mais, e aí eu fui descobrir que ele também era envolvido em questões... Dava uns pitacos em geopolítica, né? Dava uns pitacos aí, tal. Mas como é que tu sai de um e vai pro outro, né? Pois é, mas não é interessante? Sabe o que que eu acho que é, que leva o cara a sair da linguística pra isso? Quando, tanto a maneira dele abordar a linguística quanto a minha, você olha o jogo de poder dentro da linguagem. Então você pensa assim, que tipo de enrolação que o cara tá querendo fazer nesse texto? O que que ele quer me convencer? E aí, dessa de ficar estudando o jogo de poder na linguagem, você começa a estudar o jogo de poder no sentido mais amplo. E aí, daqui a pouco, você tá estudando linguagem e as forças de poder... Foi o que aconteceu contigo também. Foi o que aconteceu comigo. Porque a minha área da linguística, chama análise de discurso, não sei se chegou a estudar isso aí lá, A minha linha é muito influenciada pelo Dominique Maguenot, francês, e um pouco pelo Michel Foucault também. O Foucault é meio patriarca dessa linha. E o Foucault fazia um pouco isso também, né? Total, pô. Linguística e o poder, né? O Vijay, o Puni e a Arqueologia do Saber, né? Então, eu acho que é um vírus Foucaultiano que pega nos linguistas aí, né? Ah, eu acho que tem o tesão de continuar estudando também, entender. Também, também. Ainda mais quando você cai, você tá falando de tudo ali, caiu no lance das relações de poder e tal. Aí fudeu, aí vai embora. Você vai vendo, pô, como é que eles estão me enrolando aqui, 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 aqui. Você fala, caraca, que enrolação, hein? Um teatrão violento. Pô, mas não é só isso mesmo? Não é meio que isso? O mundo não é um teatrão do caralho? Ah, é, cara. Por exemplo, se a gente vai falar de... Se a gente for olhar, por exemplo... Vai. Pô, meu irmão, os caras... Hollywood mesmo? Hollywood é uma operação psicológica. Mas se a gente trouxer pra vida real mesmo, vamos lá. Sim, dia a dia. Vamos falar de Brasília, tá ligado? Sim. Porra, os caras lá, porra, se odeia, peronomútil, tá ligado? São, porra, que tá brigando, um rugindo no pescoço do outro, caralho, aí acaba aquela porra ali, os caras tão apertando a mão, trocando ideia, isso aqui. Sim. Eu entendo. Acho que acaba sendo importante, né? Que, de fato, assim, mesmo que discorde, é bom que converse. Sim, melhor do que se matar, né? Pois é, então, mas às vezes passa um pouco do... Não é que eu costumo dizer, mas assim, eu costumo refletir que é um circo, é um show de comédia sem graça, tá ligado? Às vezes é engraçado, né? Às vezes é engraçado. É. Às vezes é engraçado. Mas é sempre trágico também. Sim, tem um desdobramento meio sinistro, né? Porque influencia a vida de milhões ou bilhões de pessoas. E pra mim, a pior parte disso aí tudo é que tem várias questões que os caras estão discutindo ali que eles não manjam, eles não sabem do que eles estão falando. Isso aí, direto. Por exemplo, essa agora de... Agora estão mais do que nunca, né? Caindo em cima desse lance de regular as redes aí. Sim. Depois do Elon Musk falar os bagulho lá. Sim. Que vai botar pra fuder. Ah, inteligência artificial mesmo. Você vê o que os caras que estão falando ali, eles... Ele acha que inteligência artificial, sei lá, é uma terapia pro cara ficar mais esperto. O cara não tem noção. Ou então, eles chegam... Eu já vi os caras chegando numa conclusão, que é a conclusão de quem pensou 30 segundos sobre a coisa. É. Que é a conclusão que vai acabar com o planeta Terra. A inteligência artificial vai virar a Skynet e te ensinador do futuro. Mas tem uns caras grandes que estão falando isso. Esse é um assunto legal. Se você quiser, a gente pode... Então vamos, então vai. Um dos... Um dos, não. O ex-diretor do Google X. O Google X é uma área de tecnologias avançadas da Google, né? O nome dele é Mogaldat. Mohamed Galdat. Ele já foi da IBM, de várias empresas. Em 2020, ele escreveu um livro chamado Scary Smart, Assustadoramente Inteligente. Esse livro é preocupante, porque não tinha chat de GPT ainda e ele já tava fazendo um alerta sinistro. Daniel, tinha chat de GPT há muito tempo já, meu irmão. É, tinha no meio militar, né? Há muito tempo já. A gente não tinha. Então esses caras, meu irmão... Se você entrar... Assim, eu até acho que existe um risco e o caralho de dar uma merda aí dos caras do robô tomar e a parada. Ficar autoconsciente, né? Então, mas assim, eu já conversei com os caras tão brabos. Sim. Os caras, assim... O Miguel Nicoleles falou. Sim, claro. Não dá. Não dá. Isso é referência. Só fica tranquilo, irmão. Não dá. Ele tranquilizou a galera, né? Fica em paz. Não dá. E assim, você ouve os argumentos dos caras que manjam e tal. Faz sentido, né? E aí tu ouve também os argumentos dos outros caras que são meio alarmistas e não sei o quê. E tu fica, porra, mas é mais fácil ir por aqui do que por aqui, cara. Entendi. Meio que a gente tá no controle e não tem como a gente não tá no controle. Entendi. A inteligência artificial, ela repete o que a gente manda. Então... A partir de uma base de dados que a gente deu. Eu não vou querer contrapor o Nicoleles que eu não tenho nem... Acho que se eu viver 10 vidas ou mil vidas, eu não vou estar no naipo dele. Mas eu vou terceirizar a opinião dos caras lá do Vale do Silício, né? Pelo menos o Mogaldet, o Jeffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial. E o Max Tegmark, que foi o cara lá do MIT, que criou aquele abaixo-assinado, precisamos parar a inteligência. Tem mais de mil cabeções ali falando, né? Olha, mas se eu tô perdendo a corrida, eu ia pedir pra galera dar uma esperada mesmo. Ó, lógico, pô. Então, aí entra a estratégia da manipulação, jogo de poder. Isso aí com certeza. Mas o argumento do Mogaldet é interessante, porque ele fala assim, a gente cometeu três erros no desenvolvimento da inteligência artificial e provavelmente vai fazer isso dar uma zebra. Primeiro, demos acesso à internet, porque ela pode ficar estudando a internet. Aí ele faz uma coisa que eu acho tosca. Ele fala assim, pessoal, vamos tentar ser mais educados nas redes sociais, porque a inteligência artificial tá estudando a gente. pra eles não nos olharem como trogloditas, nos olharem como pessoas mais pacatas. Então, ele faz uma campanha que eu acho viagem, né? É um pouco, é muito viagem. Vamos respeitar o... Pô, a gente já tentou pedir pras pessoas serem mais tranquilas com argumentos mais palpáveis e não rolou. Ainda mais um desse, assim, né? Abstrato pra caramba. É, isso aí. O segundo é... É... Peraí. Primeiro, é dar acesso à internet. O segundo é dar à inteligência artificial a capacidade de escrever código. Porque quando ela consegue escrever código, ela pode desenvolver propriedade emergente. Que aí é o que você tava falando. Ah, eles vão fazer... Eles tão copiando. Propriedade emergente, ele começa a fazer uma coisa que você não tinha liberado ele pra fazer. Por exemplo, a inteligência artificial não foi ensinada a falar persa. Daqui a pouco tava lendo e escrevendo em persa. Então, é essa propriedade emergente que é preocupante. Tá, mas é tudo coisa que a gente meio que alimentou. Tipo, ah, tem acesso à internet. Beleza, mas... Mas, assim, na internet, ainda assim, quem cria são seres pensantes. São seres humanos. Sim, sim. O que o robô faz até agora é pegar o que a gente faz e recombinar. Na verdade, você pensa a ideia de LLM, que é Large Language Model, né? Que, na verdade, o que o chat de APT tá fazendo é prever a próxima palavra que vem em seguida. Porque ele tem um banco de dados gigante, né? Mas, pelo menos, o Mogaldat e até o... Como é o nome do cara, meu irmão? O Raymond Kurzweil. Ele fala sobre essa possibilidade da singularidade também, da máquina de se tornar autoconsciente. O que tu acha disso? Cara, eu acho que tem uma possibilidade disso acontecer, cara. É mesmo? Eu fico preocupado. Mas tu não acredita em Deus, cara? Acredito. Eu acho que tem a ver com o que tá na Bíblia, isso. Eu acho que tem a ver com o que tá na Bíblia.